Tá vendo essa lavoura aqui? Boa altura, bem folhada, sem doença. Quanto de produtividade você acha que ela tem na média de dois anos? 40, 50, 60 sacas de café por hectare? E se eu te disser que ela está numa média de 20 sacas de café por hectare? Essa lavoura, aparentemente produtiva, está sem saia, o tronco sem ramos e com produtividade prejudicada. O problema que nós tínhamos nessa lavoura era a questão de broto. Essa planta antigamente, antes da gente intervir nela, era uma planta de aproximadamente uns 3 metros de altura, com o tronco muito grosso embaixo e cada vez decotando mais alto, não utilizando a desbrota. Na verdade, foi uma jogada errada. Nós entramos com motosserra, você vê a situação que estava a lavoura. Tivemos que encarar esse serviço, que não é fácil. Foi difícil enfrentar, foi difícil tomar decisão, porque a gente sabe que tem um problema, mas e aí? Qual decisão tomar? Ele também viu que as lavouras não estavam produzindo, mas tinha medo de fazer o processo, de ter aquele custo e não ter a resposta. E ele apostou comigo, falou, ó, essa lavoura vai dar 60 sacos por hectare. Eu falei, não dá. E estou rezando para me perder. Matheus, me conta a história dessa lavoura de café. Essa lavoura é um talhão de mundo novo, foi implantada em 1995, na época, pelo meu avô ainda. No início, antes do ciclo de safra zero, a produtividade era boa. Na época, as produtividades eram menores, mas a produtividade era em torno de 30, 32 sacos por hectare. Nos primeiros ciclos de safra zero, estava vindo com uma média de 70, 65, passou um ponto que o safra zero foi 2, 3 ciclos, a lavoura caiu bem a produtividade. Qual era o problema que tinha essa lavoura? O problema que nós tínhamos nessa lavoura era a questão de broto. Excesso de broto, excesso de brotação, de paus na lavoura, que estava fazendo ela diminuir a produtividade. Isso acontece com muitos produtores de café que entram no sistema safra zero e durante um bom tempo têm uma produtividade boa. Ao longo dos anos com o sistema safra zero, essa produtividade tende a ir diminuindo, porque a planta vai perdendo seu porte, vai perdendo seu vigor. E assim, o produtor tem que tomar uma decisão de não conduzir mais em safra zero, e sim numa reconstituição do porte dessa lavoura. Essa planta, antigamente, antes da gente intervir nela, era uma planta de aproximadamente uns 3 metros de altura, com o tronco muito grosso embaixo, vários ramos ortotrópicos e pouca saia. Alguns lugares tinham perdido saia. Não era 100% da lavoura que perdeu saia, mas uns 30, 40% da lavoura estava sem saia. E nós voltamos a refazer essa saia da lavoura. Estamos aqui com o engenheiro agrônomo, Fábio, que ele implantou essa técnica aqui na fazenda. Fábio, explica pra gente como é que é essa técnica do broto capado. Gustavo, primeiro a gente tem que fazer uma avaliação técnica da lavoura, do talhão em si, a se aplicar essa técnica, onde que a gente tem que ter a percepção de olhar números de planta por hectare, qual é a real situação da planta, se ela tem a saia baixeira ou não, podar ela na altura necessária que a planta permite, que no caso desse talhão aqui foi a um metro e meio, de um metro e meio a um metro e trinta, que possibilitou a poda, e daí implantar o processo de desbrota. Depois que o broto desenvolve, como é que você conduz ele? Você deixa o broto vir na parte mais de baixo, mais na parte superior? Qual o local do broto que você deixa pra depois escapá-lo? Isso é uma percepção que a gente tem que ter, é aonde há necessidade de fazer a capação desse broto. A planta em si mostra pra gente aonde tem que ser feito. Aonde a planta perdeu aquele ramo produtivo, aí há necessidade de você conduzir um broto até que ele tenha três ou quatro ramos laterais produtivos, aonde você aplica a capação. Você poderia mostrar essa técnica, como é que fica pra gente? Aqui está um broto que nos mostra como que foi feito. Você vê que é um broto que sai lá de baixo, e ele tem um, dois, três, quatro, cinco ramos, aonde aplicou a capação. E esse é o resultado que a gente tem numa planta que aparentemente não tinha essa estrutura de saia de ramos produtivos aqui. Então esse broto, ele recompôs a saia da lavoura. Nós estamos aqui numa lavoura, aonde está muito claro a falta de saia da lavoura. O tronco ficou pelado. E aí no caso, Fábio, como é que você faz pra escolher o ramo pra depois escapá-lo? Gustavo, essa aqui é uma planta que mostra bem como que se aplica a técnica do broto capado. Você vê que ela não tinha saia nenhuma produtiva. Então você começa a deixar, na primeira desbrota, você começa a deixar os brotos que a planta realmente necessita. Você vê que a gente deixou um aqui e outro do outro lado, e mais em cima aqui pra recompor a planta, a área produtiva da planta. Esse aqui é o resultado da primeira desbrota, da primeira capação que teve. Você vê que tem um, dois, três, quatro ramos laterais produtivos. E com o passar do tempo, na segunda desbrota, você vê que a planta vai bifurcar aqui, ela vai sair os brotos. Então você vem aqui e faz a desbrota desses brotos. A gente faz uma avaliação dentro do talhão, que até 30, 40%, se você tiver plantas nessa situação, é viável a aplicação dessa técnica. Agora, acima disso, a probabilidade de ir pra recepa é muito grande. Olha, se não fosse essa tomada de decisão, essa lavoura hoje teria ou ser arrancada, porque cada ano que ia passando ia diminuindo a produtividade, ou então cortada embaixo, ter feito a recepa na lavoura, que aí seria um serviço mais drástico ainda. Então, o que você falaria para os outros cafeicultores nessa mesma situação? Um conselho que eu deixo, que aconteceu aqui na propriedade nossa, é que o safrazeiro é ruim? Não, o safrazeiro é interessante. Ele é uma peça fundamental para o produtor, mas que tem que tomar cuidado, tem que ser avaliado a questão de desbrota. E você teve alguma resistência na implantação dessa técnica? Uma discussão saudável foi uma certa resistência que meu pai encontrou. Não que ele não aceitou, mas todo mundo tem um pé atrás quando é uma ideia nova. Eu já estava na minha cabeça que tinha que ter que tomar decisão. Ele também viu que as lavouras não estavam produzindo, mas tinha medo de fazer o processo, de ter aquele custo e não ter a resposta. Mas graças a Deus hoje ele aceitou, no entanto, que estão fazendo a fazenda inteira, os talhões que são necessários. Matheus, quais são as implicações em relação ao trabalho e custo com esse sistema? Em relação aos custos que nós tivemos para poder recuperar essa lavoura, o que foi feito? No primeiro ano foi feita uma decepa, um corte de em torno de 1,30, 1,40, porque foi o que a lavoura permitia, que ela tinha um pouco de saia embaixo, para tirar o excesso de troncos ortotrópicos. Então foi feita essa recepa, um esqueletamento lateral, só uma tiradinha lateral. Depois que foi feito esse serviço, nós entramos com motosserra, para você ver a situação que estava a lavoura. E esse custo ficou em torno de R$ 1.600, R$ 1.700, aproximadamente, que foi em torno de R$ 600 o serviço da motosserra por hectare, mais em torno de R$ 500 cada desbrota manual. Para termos de comparação baseado em resultados obtidos em outras lavouras, nós temos um somatório de 135 sacas dos três anos produtivos após a poda, utilizando a técnica do broto capado. Utilizando a recepa, teremos um somatório de 105 sacas. E se utilizar a poda com desbrota total da lavoura, o somatório será de 120 sacas. Ao preço de R$ 500 por saca, o lucro obtido por hectare é de R$ 2.500 por ano. Sim, aumentou o nosso custo momentâneo, mas depois eu acho que os frutos serão colhidos. A lavoura agradeceu, a lavoura está produzindo, temos uma expectativa do ano que vem também de boa produção na lavoura. Foi isso aí que animou a gente em estar fazendo os outros talhões. Esse ano a produtividade que nós estamos esperando nesse talhão é 48 sacos por hectare. Rolou até uma aposta entre vocês dois, né? Teve uma aposta, inclusive eu quero perder ela, porque eu achei que a lavoura ficou boa assim, mas não ia responder tanto com a produtividade que ela está vindo. Uma característica legal do meu pai é que ele é assim, no começo ele bate o pé, mas depois que ele viu que o caminho está certo, ele comprou a ideia e é uma coisa que até ele está mais satisfeito do que eu, entre aspas, porque ele está achando que a lavoura vai dar 60 sacos por hectare. A nossa projeção é 48 sacos por hectare, né? E acredito que vai fechar em torno de uns 50, 50 e alguma coisinha. E ele apostou comigo, falou, ó, essa lavoura vai dar 60 sacos por hectare. Eu falei, não dá. Ele falou, vai dar, não dá. E acabou que nós apostamos, se der 60 sacos eu vou perder uma apostinha para ele aí. E estou rezando para me perder. Se você optar por usar essa técnica, é muito importante lembrar que durante um período de dois anos, você deve realizar constantemente e com qualidade as desbrotas. Se não, vai jogar dinheiro fora. Gostou do conteúdo? Então nos acompanhe no YouTube, Facebook e Instagram. Obrigado e até no próximo No Pé do Café. E até no próximo No Pé do Café.